Fala nação rubro-negra! Começando mais um giro de informações do nosso Mengão por aqui, então já deixa teu like que é para fortalecer o nosso mais querido! Veja agora o depoimento de Leandro Campos, torcedor rubro-negro que foi atacado no shopping por Marcos Brás. Abre aspas. Eu estava passando no shopping e eu trabalho ali. Sou entregador e trabalho de bicicleta. Ouvi dentro da loja e falei a seguinte palavra. Marcos Brás, sai do Flamengo. Virei as costas e saí andando em diagonal no shopping. Quando percebi que estava vindo atrás de mim, foi porque o lojista gritou. Abre aspas. Menino, ele está indo atrás de você. Fecha aspas. Ele estava vindo de punho cerrado. Virei de frente para ele. Dei um passo para trás. Ele se desequilibrou e caiu. Puxou minhas pernas e foi o momento que caí também. Ele caiu sobre minha virilha. Pegou e me mordeu. Fecha aspas. Disse Leandro Campos. E tem atualização no mercado da bola do Flamengo. Uma notícia que está movimentando o mercado da bola é a possível volta de Luiz Gustavo ao futebol brasileiro em 2024. O experiente jogador, que construiu uma sólida carreira internacional com passagens marcantes pela seleção brasileira e pelo Bayern de Munique, atualmente se encontra sem clube, deixando em aberto seu futuro profissional. Luiz Gustavo, meio campista conhecido por sua versatilidade e qualidade técnica, é um nome que sempre atrai interesse quando seu nome é mencionado no mercado de transferências. Suas experiências em clubes de alto nível e sua contribuição para a seleção brasileira em competições internacionais o torna uma aquisição valiosa para qualquer equipe. O jogador de 35 anos deixou o futebol europeu recentemente e agora está avaliando suas opções para o próximo capítulo de sua carreira. Seu retorno ao Brasil é uma possibilidade real e diversos clubes nacionais já demonstraram interesse em contar com seus serviços. O Mengão, um dos clubes mais ricos e populares do país, está entre os times que monitoram de perto a situação de Luiz Gustavo. Sua vasta experiência poderia ser um trufo importante para o time carioca em suas aspirações nacionais e internacionais. A possibilidade de Luiz Gustavo jogar no futebol brasileiro é empolgante para os fãs, que se lembram das atuações destacadas do jogador com a camisa da seleção brasileira. E ainda só o rubro-negra, que acha de Luiz Gustavo? Deixe sua opinião nos comentários e também já deixe aí que ele vai... Mengão quer para fortalecer o nosso Flamengo. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação Ninho do Urubu. Tudo sobre o Mengão Boladão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho